Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Com você, Chique Rodrigo, nessa série sobre Asbab al-Nuzul A ocasião, qual o motivo, qual o contexto que esta surata ou este versículo foi revelado por Allah ao profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Surata de hoje é surata número 109 chamada Al-Kafirun Al-Kafirun, Os Incrédulos Começa com Kul-liyá ayyuhal-Kafirun Diga, ó incrédulos Por que esta surata foi revelada? Qual era a ocasião? Em que contexto? Onde se encontrava o mensageiro de Allah? O que ocasionou que Deus revelasse essa surata ao profeta Muhammad? Os idólatras em Meca chegaram até o profeta Muhammad e disseram, ó Muhammad vamos parar, vamos encerrar todo o conflito você adora as nossas divindades durante um ano e nós adoramos Allah durante um ano você adora as nossas divindades siga a nossa religião durante um ano e daí, em troca nós seguimos o islam adoramos Allah durante um ano e assim ficamos de boa então o profeta ficou em silêncio então veio depois a revelação de Allah o profeta Muhammad dizendo Kul, diga, proclame deixe claro, anuncie diga, ó incrédulos não adoro o que adorais e nem vocês adoram o que eu adoro não sou o adorador daquilo que vocês adoram e nem vocês são adoradores daquilo que eu adoro tens a tua religião e eu tenho a minha assim foi revelada que nós lemos todos os dias e assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh